Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e hoje é um vídeo muito, 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 muito legal porque hoje é o chá revelação da Samara e do Thiago acho que, eu nem comentei aqui que a Samara está grávida e ela tá grávida, já está com 9 semanas, se eu não me engano e hoje é o chá revelação, a gente vai descobrir se é Beatriz ou Miguel eu já estou aqui pronta, eu escolhi um vestido que ele é azul aí ele tem amarelo no meio e depois, não, essa aqui é a parte rosa a parte rosa é tipo um roxo, tá vendo? é que aqui não tá bom, depois eu coloco o flash ó, vamos ver se fica bom é que eu tô dentro do carro, a luz tá ridícula mas é isso, ó é azul, amarelo e rosa obrigada, amor a Felipe tá aqui de blusão nossa, eu não sei como é que ele tá aguentando eu já suei meu sovaco inteiro com esse vestido aqui o Manoel tá aqui tipo, o mood é calor, só que a gente tá com blusa de frio mas é sobre isso, tá tudo bem então a gente tá indo lá pra chá revelação eu preparei o chá revelação pra ela e a única pessoa que sabe o sexo do neném é a Emanuelle e é isso e a emoção que é a única emoção também e é isso acho que se eu tirar isso aqui vai ficar melhor ai, bem melhor já passou pra mulher já quem tá preparando a festa pra gente é a Andréia Guimarães, gente ela é maravilhosa ela faz as festas de tipo, praticamente todo mundo ela é muito conhecida e eu convidei ela, né eu pedi pra ela fazer a festa o chá revelação da Samara então é isso chegando lá eu mostro tudo pra vocês como ficou nem eu sei muito bem como é que tá porque na correria da vida eu não consegui ficar 100% lá então eu deixei tudo na mão da Andréia ela é tipo assim, perfeita ela fez tudo do jeitinho que eu pedi e eu vou chegar lá e vou filmar tudo pra vocês vou filmar a hora da revelação também que a gente acredita que vai ser muito especial e é isso eu acho que vai ser Miguel eu acho que vai ser menina Beatriz você acha que vai ser o que, Manoel? não, o que você acha? não, ela sabe, amor ai, tá melhor não perguntar, tá o que você acha que vai ser? acho que é o Miguel, o homem então é isso, gente claro que se vier a Beatriz também eu vou amar a amiguinha pra Maria Alice só que sei lá, eu tô sentindo que é homem mas eu sempre erro eu sempre erro todos os chás e revelações acho que é assim que fala não, só o seu, da Maria não, da Maria Alice eu acertei mas tipo assim de famosos, entendeu? que anunciaram a gravidez eu falei, ah, isso aí é menina bem menino ah, isso aí é menino aí é menina então eu não sou muito parâmetro pra isso pra isso não mas enfim estamos indo a um lugar super perto seis minutos de onde a gente fica da casa do Zé, né? na casa sua também nossa que? na casa nossa na nossa casa e é isso chegando lá eu volto a falar com vocês deixa muito like aí se inscreve no canal a gente tá rumo a 11 milhões então vai, se inscreve com o barulho de todo mundo ativa o sininho se é vídeo todo santo dia às sete horas da noite segue no Instagram tá aparecendo aqui em cima e comenta aqui o que você quer assistir aqui no canal tá bom? um beijo e até daqui a pouco gente eu cheguei já fui lá dentro tá a coisa mais perfeita do mundo eu venho aqui fora pra filmar pra vocês aqui fora como tá você chega aqui na porta e você já sabe onde que é o evento porque olha a quantidade de balão ai amiga que susto que ela não foi mais linda eu não entendi esse vestido você nunca comentei nessa foto? amiga esse vestido é você nunca comentei nessa foto? eu não eu comentei na foto e aí é rosa ou azul que você tá achando? amiga só que você deixa um negócio isso aqui eu decidi o vestido eu nem pensei na cor linda aí depois eu falei assim ah tem azul e rosa então é sobre isso tá aqui safada e aí tá perfeito só porque eu planejei ai eu tô com fome tem demais eu tô morrendo de fome eu comi quase falos na tarde eu tô morrendo de fome imagina então vamos olha que famadinha que eu tava ó filmando aqui pra vocês como tá e eu vou entrar aqui agora a camisa tá aqui ó aqui ficam os presentes e olha isso olha isso como está maravilhoso eu não sei se eu vou poder colocar o som o som da música gente eu não tô falando porque o som atrás pode dar direito se já eu tô por isso que eu só tô filmando imagens depois eu falo com vocês filma aqui do lado do urso só pra mostrar o tamanho do urso gente olha e aí e aí Tchau, tchau. O pai da criança está aqui. Eu vou embora, gente. Não estou aguentando mais. Ele agradecendo. Como você está se sentindo? Ele está agradecendo, mas deve ser o neném. Aqui. Como é que você está se sentindo? Emocionado demais. Amigo, eu também estou. Demais. Estou ansioso. Demais. Você não sabe que amanhã a gente vai saber. Hoje, né? Mas amanhã você vai acordar. Tem pouco, né? Amanhã você vai acordar e vai, tipo assim, ver. Já poder comprar uma roupa. É. Se é menino, é menina. Mano, eu estou surreal. Eu estou passando mal. Eu quero logo. Daqui a 10 minutos a gente vai fazer a revelação. Será que vai vir com o olho azul? A gente podia torcer. Vou lá para a Samara ficar olhando para o seu olho durante a restação. Amiga, licença. Você está maravilhosa, gente. Olha só. A mãe da criança. Amiga, como você está se sentindo? Eu estou me sentindo muito feliz. E muito grata por eu ter uma amiga assim, ó. Eu não estou aguentando. Não, não, não. Gente, ela fez tudo isso. Vocês não têm emoção. Está muito bonito. Está muito. Eu te amo. Amiga, você merece. Eu também te amo. E aí, você tem noção que daqui a pouco a gente vai descobrir se é Beatriz ou Miguel? Já ensinou. Amanhã a gente vai acordar e já saber. Estou me sentindo. Tipo assim, você acordar. Ai, tal. E a Beatriz como tal. Ou Miguel. Daqui a pouco, gente, eu vou descobrir se o José está vindo. Amiga, eu não queria muita expectativa. Não, você não começa. Eu já sei qual é o José. Aham. O que você achou que era da outra vez? Maria Alice? Maria Alice. Ah, então tá. Então você tem um pontinho a mais. E agora a gente fala uma outra coisa, muito sério. Esquecei a madrinha do meu bebê. Amiga, eu já estou achando que é você. Eu já comentei vários. Não, você não vai me dar. Você está louca, tá louca? Ah, você está louca, velho. Você está louca, porra. Eu ia fazer uma caixinha bonita, mas não consigo, né? Você está louca, porra. Você está louca, porra. Eu já falei com todo mundo. Gente, eu sou madrinha, o José Felipe é o padrinho. Ela não sabe, mas eu já estou sabendo. Gente, vai começar a homenagem que eu preparei para ela. Eu estou muito ansiosa. Eu estou muito ansiosa. Samara e Tiago se conheceram há pouco mais de sete anos atrás. Sempre trabalhando lindo para construir para nós um futuro melhor. A gente sabe que não foi fácil. Estou arrepiando. Eu senti que papai e mamãe se doaram, se entregaram, renunciaram e também tiveram que se superar dia a dia. O Tiago, querendo ou não, ele trabalhava em dois turnos para conseguir, se faltasse um dinheiro para removedor, para uma caixinha de cílios, ele estava ali. Mamãe e papai, eu senti, eu estava com vocês. Juntos tiveram uma brilhante ideia, conhecida no Brasil e no mundo como Pique Leste. Nós estamos na inauguração da nova série da Matriz da Pique Leste, a maior rede de franquias de cílios do país. Uma empresa que existe há quatro anos no mercado, uma empreendedora, mulher, linda, maravilhosa, que é a Samara Martins, que em quatro anos abriu 24 horas. Então, sonhar assim é ser força, é ser ser relógio. Mas como nada nessa vida é tão fácil, Deus nos mostrou que precisamos aprender a nunca desistir. Quando nos permitiu passar pelo momento onde papai e mamãe, estando muito felizes pela grandeza, tiveram muitas emoções e alegrias, precisaram aprender que às vezes temos que perder. Deus me chamou novamente para brincar um pouco mais comigo. Fui dar uma voltinha, gente. Mamãe e papai, não entenderam naquele momento, mas era preciso, Deus tinha me dito que estava preparando a mamãe para me amar mais ainda. E prepararam o papai para muito chorar, mas agora de muita alegria. Mas todos sabem que embora ele seja gigante, meu papai é uma manteiguinha por dentro. Ai, gente, eu tô querendo chorar, eu tô arrepiando toda hora. Eu queria também logo estar no braço da vovó, papai. Mas ela voltou para onde eu estava. Saibam que ela está muito feliz com vocês. Então, papai, sinta que eu chegarei me sentindo muito amado por você. Pela vovó, pelo vovô. Foi preciso ela ir. A alegria ao nascer e a alegria ao voltar para casa é preciso. Mamãe, eu já sinto o seu amor por mim. E às vezes, em sua barriga, você sente que eu lhe respondo? Estou pequenininha ainda, mas tento sempre corresponder o seu amor, mamãe. Eu tenho grande vontade de logo, logo te ver e olhar em seus olhos e dizer, eu te amo. Sei que muitas vezes vocês tentaram me conceber. Ei, papai, ei, mamãe, não era apenas para me conceber, não é mesmo? Eu sei, eu sei. Mas se quiseram tanto assim, eu vim, estou aqui, ouvindo o seu coração, mamãe. E sentindo o seu amor, papai. E agora, papai e mamãe, chegou o momento de descobrirem quem sou. Beatriz. Ô, Miguel. Gente, agora é a hora, meu Deus. Eu não estou aguentando. Calma aí, gente, calma aí, gente. Não, pera aí. 3, 2, 1. Flopou, hein? Flopou, hein? O Thiago pujou na flor. Agora eu não vou contar não, velho, só vai. Não, calma aí, Thiago, não perde emoção do negócio. 3, 2, 1. 1, 2, 1. O que é isso? E chegamos em casa, pós-chá revelação, gente. Nossa, Gustavo. Passando fome, linda. Gente, olha isso aqui. Nossa, a cabeça é legal, olha lá. Nossa. Para, velho. Estabular com essa galéia. Você me fez com o óleo que está na sua testa? Para, velho. Gente, olha esse vestido maravilhoso. Velho, olha isso. Por nada, ela contou. Está muito ruim. E o Flávio aqui parece que ele é rebelde. É porque eu não arrumei ele. Fala, Pátia. A hora que a gente chegou em casa, é maravilhoso dormir. Agora a gente vai lá embaixo, todo mundo. Lembra do seu cabelo, sabe o que é aqui, ó? Ó. Você dá uma arrumadinha nele, aí você acha que é o cabelo do Luiz Miguel, aí quer fazer assim. Fica estranho assim, ó. A gente precisa ficar de peça afiado, né? Mas é, Felipe, ele fala demais da vida alheia, gente. Não conta, não. De controlar mais, não. E galera, estou passando aqui para finalizar o vlog, deixar a revelação. É menino, é Miguel. Miguelzinho. Miguelzinho. É nosso afiliado, né, inclusive. E eu estou muito, muito feliz. Eu estou um pouco sem conseguir expressar emoção, porque eu estou assim, lerda de sono. Mas hoje você está, desde que a gente descobriu que você está gás, você está lerda. Mas você está bonitinho. Ah, obrigada. Mas é lindo. Ah, é. É bom que você fica na mesma vibe que eu. Beleza. Gente, porque, olha só o meu olho. Só para vocês, está vermelho. De sono. E eu estou lerda, eu estou cansada demais da conta. Mas, enfim, muito grata. A André, meu, nota um milhão para ela. Ela é fodástica mesmo, o que ela faz. Vou até deixar a roupa dela aqui, para quem quiser fazer festa. Ela tem equipe, ela vai onde vocês estiverem, ela faz festa nos Estados Unidos, ela faz festa no Brasil. Ela é incrível, gente. Vou deixar o arroba para quem quiser fazer festa com ela. Entre em contato. Foi tudo incrível, impecável. Que o Miguel venha com muita saúde. Porque amor vai ter para dar e vender. E é isso. Estou muito feliz de vocês. Obrigada aí por assistir o vídeo. Deixa muito like, se inscreve no canal, a gente está rumo a muitos milhões. Então vai se inscrever, compartilhar com todo mundo, ativa o sininho e a gente todos os outros dias, sete horas da noite. Segue no Insta, está pensando em cima e comenta aqui o que vocês querem assistir no canal esse ano de dois minutos e dez. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Amém. Tchau.